Olá pessoal, mais uma dica para vocês em um minuto, se liga aí nos sistemas de amortizações, o sistema de amortização misto, o SAM, sistema de amortização misto. Para calcular a prestação nesse sistema, a gente precisa calcular a prestação pelo sistema SAC, o de amortização constante, e pelo sistema SAF, o de amortização francês, que é o tabela price. E aí o que é que faz? Um misto, a gente soma as duas prestações e divide por dois. Ou seja, a prestação no sistema de amortização misto é a média aritmética das prestações no sistema SAC e no sistema SAF. Calcula uma, calcula outra, soma e divide por dois. Beleza? Aquele abraço e até o próximo Minuto Série. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.